Oi minha galera, tudo bem? Começando mais um vlog por aqui no canal E hoje eu tô aqui com o meu Hila, que tá comendo pompom Não pode botar na boca, isso é pra brincar Não, não pode botar na boca Que tal a gente tirar da boca e botar no saco de volta? Já dá A gente tá aqui tentando botar a casa em ordem Gente, um dia que eu fique sem arrumar a casa, a casa já faz assim, ó E ontem foi um dia que eu só fiquei na cozinha E fiquei com as crianças, claro E eu não fiz roupa, nada Na verdade tem alguns dias que eu não mexo com roupa Então eu tenho muita roupa pra separar, lavar Agora a gente tá usando a secadora exclusivamente Então também tem que secar essas roupas E enfim, gente, tem que separar Tem que botar o guarda-roupa do guia de inverno pra cima E enfim, descer algumas peças, guardar algumas peças minhas do verão Arrumar as camas Tem muita coisa a ser feita Eu tô com muita preguiça Mas a gente vai correr atrás do prejuízo Já já o pequeno dorme e aí eu fico mais livre E volto a conversar com vocês O Ilan já começou a separar as roupas O Ilan já começou a separar as roupas aqui Eu joguei no chão, gente Em um ato de desespero pra tentar separar claros e escuros Porque eu faço assim As roupas das crianças são lavadas juntas com as nossas Nessa idade, nesse estágio já Porém, eu tenho que separar claros e escuros E lembrar quais são O que você tá fazendo, seu maluquinho? E lembrar quais são as roupas que eu não posso secar Porque ainda tem esse detalhe Nem todas as roupas podem na secadora, né? Então eu tenho que olhar as roupas que não podem ser secas na secadora Pra tirar elas antes Tipo, isso daqui Não pode ser seco na secadora Se não encolhe E aí eu tenho que tirar antes de sacar Ai, isso daqui Claros, claros, claros E tem roupas que eu tenho medo de lavar junto com as escuras Eu tenho medo de manchar elas Mas elas também não são tão claras Então são roupas tipo Onde eu enfio isso Ai, são escuras As minhas roupas que eu já sei que não mancham Belê Agora tem roupas que eu não sei se mancham Essa daqui eu vou Lavar junto com as claras Escuras É, dá duas máquinas Duas máquinas Minha máquina é grande É que tem duas mantas a serem lavadas A manta de Natal já tá suja Mal decorei pro Natal, a manta de Natal já tá suja E a minha manta do meu quarto também Então deu Dois meios cestos Que são duas máquinas E aí roupa de cama e tudo mais Eu faço amanhã Eu também tô com um projeto de Mudar a composição do meu guarda-roupa Mas pra isso eu preciso que o Gui acabe de trabalhar Porque eu vou tirar As gavetas do meu lado E botar tudo pro lado do Gui E vou tirar Um lado do sapateiro E botar pro lado do Gui Porque o Gui usa camisa Então de boas ele tem gaveta Eu uso vestido só Exclusivamente E tem poucas calças Shorts Mas a maior parte das minhas opas são vestidos Então eu preciso de mais espaço Pra ocupar esses vestidos E... Enfim Tô usando vestido inclusive Que a última vez que eu usei Eu tava grávida do Willa E agora eu estou sem o Willa E usando ele Porque na última inverno Eu tava amamentando muito E agora o Willa só mama duas vezes por dia E essa é a atualização Ele tá mamando só pra tirar soneca E... Pra dormir à noite E ele só tá tirando uma soneca agora Então ele tá mamando duas vezes por dia E na madrugada, né? Na madrugada ele acaba uma ou duas vezes Dependendo E aí ele mama também Mas fora isso A gente tá desmamando o Willa Com sucesso Quando eu uso roupa assim Inclusive Aí é o horário que ele pede menos Se eu uso um decotinho, não E meus peitos estão explodindo Por causa disso Porque, né? A amamentação No finalzinho Causa isso Até ajustar de novo A nova demanda dele Porque tem uma semana Mais ou menos Que a gente tá fazendo esse desmame Oi, Willa dormiu Aê! Agora eu vou arrumar essa cama Que tá uma zona É... Eu tô com muita vontade De trocar essa roupa de cama Porém eu não vou trocar ainda Eu vou esperar acabar Toda essa máquina E aí amanhã Eu troco essa roupa de cama É... Eu até Ontem de noite A gente sentiu um friozinho a mais A gente pegou o edredom Nem botei capa No coitado do edredom Mas eu vou dobrar ele E não deixar ele em cima da cama Pra não encher de pelo de cachorro Porque eu não quero lavar O edredom Isso é o edredom Que vai demorar muito Aí isso é na escola A gente Deixou lá na escola Agora já são 11 da manhã Eu comecei esse vlog Meio tarde Mas aí quando ela chegar Eu filmo pra vocês E eu tô filmando esse vlog Porque eu quero mostrar um pouquinho Como tá sendo A nossa vida ultimamente É... Atualizações Vai ter Um cessa-fogo Israel fez um acordo Pra pegar os Capturados Os reféns Que estão lá Em Gaza Vão ser 30 crianças 8 mães E 12 idosos E vão ser 4 dias De cessa-fogo E enquanto isso O Hamas Vai tentar localizar Os outros sequestrados Que eles nem sabem Onde estão E são mais 10 crianças E enfim Muito difícil Eu ver como Tudo tá acontecendo É... Cessa-fogo Vai ser muito bom Pra Israel Porque a gente vai ter Nossas crianças De volta Os homens Não vão sair de Gaza Não acredito Pelo menos não Convida Os militares Idem Homens e mulheres Que são militares E é isso, gente Tempos difíceis Mas só das mulheres Idosas E crianças Saírem Já me dá um alívio Muito grande São mulheres idosas E crianças Ai, ai Difícil Tempos difíceis Mas enfim Hoje também tem um projeto Muito legal Que é... Cadê? 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 Eu tenho que costurar Um gorro Tipo Papai não No Dobby Ai, meus projetos Pra quem não sabe Eu acho que eu não postei aqui Eu vou tentar postar Antes desse vídeo E ao ar Nos shorts A decoração de Natal De casa foi de Harry Potter E... Eu ainda tenho que botar Também almofadas Mas esperar Lavar a manta Pra botar essas almofadas Lá na sala E... A gente decorou Tudo de Harry Potter Então... Eu tenho um gorro De Papai Noel Pra botar no Dobby Isso aqui era de uma tiara Que minha mãe trouxe Ai, esse ano Decidi Usar uma tiara Só pra iris E... Botar isso no Dobby E vai ser muito legal E... Enfim Eu que cedio O Natal da galera E eu tô muito ansiosa Muito ansiosa Pro Natal Pra respirar um Um ar bom Assim, sabe? A gente tem um aniversário Também pra ir Esse final de semana Na casa de uns amigos nossos Vai tá em Haftakaesh Vai tá no Cessar-fogo Então... Vai ser tranquilo Digamos assim Ir pra lá E... Já tá meio... Aqui a vida Dentro de Israel Sem ser fronteiras Tá mais tranquila, gente O problema realmente São nas fronteiras Que são as áreas Mais afetadas Mesmo pela guerra E por... Todos os conflitos Que tem E até fora de conflito Porque diferente Do que promovem por aí Sempre tem alguma coisa Mas sempre tá fazendo Alguma coisa contra Israel Mesmo durante Cessar-fogo Bem-vindos ao guarda-roupa Do meu marido O guarda-roupa Que a gente consegue ter Simplesmente 80 camisas do Vitória E agora que o Vitória Ganhou Aí foi campeão Da série B Vai ter mais 80 Porque ele vai comprar Ele já comprou A comemorativa Ele ficou atualizando O site por horas Pra conseguir comprar A comemorativa Vai comprar Com a estrela E vai... Vai... Não vou ter onde Botar a camisa do Vitória Por isso eu estou Doando uma das minhas Gavetas Para o Gui E a gente vai descer Botar uma gaveta aqui E vai descer A sapateira dele Mais uma E vou botar uma sapateira Aqui também A mais Então ele vai ter Duas sapateiras E uma gaveta a mais Eu vou ter só uma gavetinha Pra minhas calcinhas E roupas de treino Enfim E aqui eu tenho Esse guarda-roupa Do meu marido Tem um Adredondo a Iris Porque a gente tem Um problema no quarto da Iris A gente vai ter que comprar Um guarda-roupa pra ela Em breve Só que Eu não sei A gente vai ficar Nesse apartamento Por muito tempo Então Antes da gente Comprar um guarda-roupa Pra esse apartamento Que tem que fazer mudança Com o guarda-roupa A gente está segurando Um pouco Ela com a cômoda Eu quero comprar Um guarda-roupa Que seja de gavetas Porque a minha filha Não gosta muito de vestido Nossa Está bem estourada a luz Mas eu quero comprar Um guarda-roupa Que seja de gavetas Mas que tenha Espaço de maleiro Pra guardar as roupas De cama dela Que isso está sendo O nosso maior problema Porque agora Ela usa uma cama De solteiro normal E precisa de Espaço pra guardar Esse tipo de roupa de cama E Por enquanto Está ficando aqui No nosso quarto Aqui também vem Ferro de passar Steamer E sim gente Eu comprei de novo Ferro de passar Quando eu mudei O meu estilo pessoal Pra usar mais Roupas de vestido E linho E enfim Roupas De tecido Melhor Então eu tive que Comprar de novo Para o tempo de passar Então a única coisa Que eu destralhei Que eu tive que comprar De novo Em toda a minha história Do Minimalismo Sabiam Foi o Ferro A única coisa Que eu comprei De novo Depois de destralhar Mas eu destralhei É nosso Porque o nosso Porque o nosso também Já não era Tão bom Não estava tão bom E eu não estava usando Então Eu tenho uma regra Se for uma coisa Que eu consigo Comprar De novo E que eu tenha Os meios De comprar de novo Não tem problema De destralhar Ficar um ano Sem depois Comprar de novo Porque eu ganhei Um ano De não ter Que lidar Com aquilo E poderia Daí ficar Com o tempo De qualquer sorte Enfim Agora eu vou Botar as calças De moletom Do meu marido Pra cima Todo o guarda-roupa De inverno Dele Pra cima Pra ele poder Voltar a usar Ele tem Bastante cabide Porque ele não Para de usar Essas camisas No inverno Ele só adiciona Um Layer mais Então por isso Que ele tem Mais cabides Do que Roupa Eu não Eu tenho Número de cabides Que eu tenho Porque eu troco Meus vestidos De verão Pros meus vestidos De inverno Enfim Eu que gosto De cuidar Das roupas Aqui Porque eu sou Mais organizada Do que alguém Fatos Da nossa vida Eu não me incomodo Cuidar das roupas Tendo Não é uma Uma coisa Que me incomode Na verdade Eu acho Que no casamento Vocês tem Que dividir Pra conquistar O que é Muito melhor Em várias Outras coisas Planejamento Financeiro Pagar Conta Fazer Conta Essas coisas Meu Pra quem não sabe Meu marido Tem MBA Em finanças Então E o bicho Era advogado Tributarista Uma pessoa Que goste Dos seus números Então A gente Divide Ele fica com Essas partes Chatas De burocracia E eu fico Com a parte Legal De cuidar Da casa E homemaking Enfim Cozinhar A gente divide Quando ele tá Em casa Geralmente Ele cozinha Quando eu tô Com as crianças Eu cozinho Quando ele tá em casa Ele cozinha Pra nossa família E essa é uma Um ganho Muito grande De ele Ser bom Na cozinha Hoje mesmo Ele nem sabe Mas quem vai fazer A janta Hoje é ele Hoje eu não tô Pra cozinha Passei ontem dia Fazendo cookies Depois eu mostro Pra vocês Ó certinho O número de cabines Considerando Que tem roupa Pra Lavar Eu amo Quando eu uso Esse moletom Ele é muito lindo Da Zara O número de cabines Quando eu prendo O cabelo Vocês viram Que o negócio Ficou sério Agora eu vou botar O Valdinho Tô falando baixinho Que ele andava Na minha frente O quarto dele É porta com porta Com a gente Vou botar O robô aspirador Valdinho Que é o nome dele Que é o apelido De Lord Voldemort O Horto das Trevas E a gente vai passar Ele na casa toda E hoje Eu não vou passar Pano por cima Geralmente eu passo Pano por cima Do pano que ele passa Mas hoje vai ser Uma faxina Uma limpeza Tic-tac Só tô passando Pano nos móveis Todos Tirando o pó De todos os móveis E quero limpar O vidro da varanda Que eu acho Que é a única coisa Assim maior Um projeto maior Que eu vou fazer Que nem é tão grande Mas é passar Limpar vidros O vidro da varanda E porque Tá em época de chuva Então nas janelas Não adianta Mas a varanda Fica recuada Então não molha tanto É mais micro dedinhos Sujos de banana Gente Não filmei mais Pra vocês Desculpa Eu preciso trocar A película Do meu celular Só que como ela tá Na garantia Eu não cortei A parte da câmera E a parte da câmera Arranhou O que só tá O foco ruim Mas tudo bem Ignorem gente Só me ouçam Tô no parquinho Com as crianças O Willan tá ali A Iris tá lá Não escorrega O Willan gosta De ficar subindo Assim da escada Vem pra cá Vem Aí a gente tá No parquinho O Gui foi pegar A Iris na escola E trouxeram Ela de volta Pra casa A gente ficou Mais de bolinhas Assim Eu lavei Só o congelador Não filmei pra vocês Porque minha câmera Descarregou E aí no final Do dia A gente tenta Vim no parquinho Já tá bem frio Frio gostoso Porque já não tá Tão frio assim Mas já chegou O outono Tá muito gostoso Tô de manga O Willan tá de Boletoma A Iris também Então já tá Um filme mais gostosinho E Enfim É a época favorita Do ano Se não fossem As doenças Porque O Willan já teve Febre essa noite Então Vocês já tão vendo Que essa fase É uma fase Mas eu amo As crianças Eu gosto das duas fases Tipo Quando chega A primavera E começa a usar As pernocas De fora Mas eu amo Eles assim Empacotadinhos Com essas roupas Que parecem pijama É muito gostoso De ver O gordo Ele tá aprendendo A descer a escada Sem cair E subir A função Da vida dele É essa Subir e descer a escada E a Iris Tá em algum lugar Aí desse Escorrega Ai meu Deus A chance dele pisar No cocô É altíssima Deixa eu ver Onde eles estão A gente não vai ficar muito não Porque tá ventando Agora até deu uma diminuída Mas tá ventando bastante Ó filho Não pise no cocô Não Porque eu só tenho um tenso Que tá cabendo em ti Você quer ficar descalça Nesse frio filha? Não tá com frio no pé não? Não Ok Você tá rodando Parece um pião Iris Que que cê tá fazendo? Carra Carra Olá Olá Xalão Como é que fala filha? Xalão Má 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 corei A princesa chegou da escola E todos os legos vermelhos e rosa Tão no chão Mas eles estão guardando Né Ila? Hum Hum O que? Não pode botar o lego na boca Tira Dá pra mamãe Dá pra mamãe Bora Tira Pra não engasgar a íris Íris E gente A gente subiu o bebê reborn da íris E parece que tem um bebê jogado na casa Todo lugar que a gente olha Ele É muito real Eu sei que intenção é essa Mas Toda vez que eu olho Eu tenho um susto Tipo O que que esse bebê? Seu bebê filha É Deixa ele deitado no carrinho Tá dormindo? Tá arrumando? Dá pra mamãe Dá pra mamãe ir lá Ele é muito moleque Ele não engole não Até porque são peças grandes Mas ele bota na boca de perturbação E eu tô com um saco de cocô na mão, gente De fralda de cocô Aí agora eu vou arrumar a cozinha Eu fiz uma palha italiana Nem filmei pra vocês Mas eu vou arrumar agora a cozinha Porque a gente vai ao mercado já já Hoje eu lavei a varanda Também não mostrei pra vocês O que foi, mamãe? 15 dias A gente veio ao mercado E olha a felicidade dessas crianças E a minha felicidade maior É que eles estão vestidinhos assim De moletom Porque tá frio Olha o cabelo da Iris solto, gente Que é isso Muito grande A gente vende Olha o cheirado Que é o mercado mais baratinho E a gente gosta das carnes Isso daqui Os preços principalmente Aí a gente... Hã? Eu gosto dos preços E aí... Mas a gente tem carne do Brasil aqui O que é que você vai comprar? O que é que você quer comprar hoje? Iogurte Tem iogurte Tem iogurte Você quer comprar mais o quê? Hein, princesa? O que é que você pediu pra homem Pra comprar sucrilho também, não foi? Quer sucrilho e iogurte E você, Ilan? Ele tá amarradão Hoje foi dia de mamãe e bebê Saírem sozinhos É, sem ninguém Sem dado assim Irmã A gente veio, né? A IKEA Não tem a logo mais aqui Pra mostrar pra vocês Mas agora a gente passa Pela segurança do shopping Já falou com vocês É uma coisa que as pessoas Ainda não entendem muito daqui De Israel É que O banco não tem segurança Mas no shopping tem Com causa de atentados Agora eu vou Me localizar Vê o que eu quero Eu tenho uma listinha de coisas Que eu tenho que comprar aqui hoje Vou pegar uma sacola Porque como eu tô com um carrinho de bebê Eu não vou pegar outro carrinho O elevador fica pra lá Essa daqui é a minha A IKEA favorita De criar A tela é menorzinha Do que as outras Acho que a de Erichon é a maior E a de Jerusalém Mas eu gosto bastante dessa Sempre tem tudo que eu quero Aí você vê mais ou menos o tema Olha, gente Essa bola de planeta Terra Coisa fofa O tema de agora é espaço E aqui também tem restaurante A porção pra criança É 12 checos E a de adulto Acho que é 25 Manarra aí O prato de hoje é 25 E tem uns pratos de 40 Só que a gente não vai almoçar Aqui hoje não Porque como tá chovendo Eu tenho que pegar íris na escola E aí quando você sai aqui na IKEA Você sai pelos mostruários Assim Os ambientes, né Casa Os quartos Banheiro Cozinha Tals E depois lá embaixo Tem o depósito E no depósito Você pega as coisas Olha que legal, gente Tudo desse tema, né De espaço Isso aqui eu acho que é pra guardar uma bola dentro Deixa eu ver o que é isso É, eu acho que isso é pra guardar uma bola dentro Aí aqui tem os ambientes Todos E o que é que eu vim fazer hoje? Eu vim comprar caixas pra esse meu móvel Pra organizar os brinquedos das crianças melhor Também talvez sextos desse Minha French Press quebrou Então vou comprar também French Press Olha que lindo esse ambiente Aí você vai namorando E vendo o que você quer combinar com você, né Essa cozinha não combina comigo Nem esse quarto Vocês sabem que eu sigo ali a mais minimalista, né Ali aquela sala de jantar combina comigo Amei essas cadeiras Inclusive acho que elas são novas É, tá vendo? Radar A pessoa conhece tanto a IKEA Que já sabe Olha que cadeira linda Bem moderna Olha essa sala como é minha cara Eu tô querendo, inclusive Quando as crianças crescerem Trocar meu móvel pra um desse Assim, tá vendo? Mas por enquanto a gente tem uma brinquedoteca junto com a sala Olha que micro apartamento Fico falando pro Gui que aqui é meu apartamento da aposentadoria Pegar um desse assim, tela viva Olha que sala fofa Eu tinha esse móvel Eu vendi pra botar Estilo brinquedoteca Aqui, gente São essas caixas aqui que eu quero Pra botar os brinquedos das crianças Foi elas aqui que eu vim atrás Olha como fica bonito Olha como fica bonito Eu vou botar blocos magnéticos Tipo, tá vendo? Tem brinquedo mesmo Aqui Aí ela esconde Mas não tanto Eu acho que vai ser essa daqui Que eu vou pegar Pra os brinquedos das crianças Olha que legal esse móvel Com as cadeirinhas Pras crianças brincarem É tão bom vir aqui assim O Gui que eu tenho um tempo de vasculhar Porque meu marido tem, tipo Paciência Dele é muito limitada Aí aqui a gente vai fazendo zigue-zague Olha que tem ranuquiá agora Nossa, essa mesa de centro Eu sou contra a mesa de centro, né? Dentro do minimalismo Mas essa tá aqui com espaço pra guardar Tem um pouquinho do meu coração E essa parede aqui é a cara da minha mãe Ai, tomara que ela conseguia Eu tinha exatamente esse móvel Exatamente dessas cores E a gente trocou por uma móvel estilo brinquedoteca Pras crianças Poltronas Vou fazer um tour pela IKEA Que tá bem vazia Ainda também Isso aqui é o quê? Aí sai pra pentear a sofá Aqueles sofás de veludo assim Interessante O Ilan acabou de acordar Ele bagunçou o cabelo todo dele no carro Bagunçou o cabelo todo Também tem que pegar Ó Esses cestos aqui A gente tem dois Talvez eu compre mais deles também Mas eu vou pensar lá embaixo Preciso talvez mais dois desse Olha essa sala de couro Eu acho que a minha fase adulta Assim, tipo, mais velha 40 mais vai ser a fase do couro Porque eu tenho uma tendência pro couro E aqui é aquela sala de lado Tombada pra você tirar foto Meio que brincando Como se você estivesse caindo Olha que espelho lindo Amei esse sofá Ó, caminha de cachorro, gente Aqui até caminha de cachorro Você sai com a casa completa Se você quiser E vocês pensam Que depois que eu me tornei minimalista Eu não passo vontade Eu passo muita vontade, gente Na IKEA, então Eu tenho uma paixão por decoração, né? Então eu acabo passando bastante vontade sim aqui Porém, a gente, né? A gente sabe Primeiro, do nosso bolso Segundo, das nossas condições Terceiro, dos nossos valores Então eu não saio comprando tudo Por causa disso Porque, né? Mas, por exemplo Eu tenho esse móvel aqui na sala E aí eu queria botar a porta Tá vendo? Pra fechar Ele em alguns pontos Ou as gavetas Pelo menos Ou os guarda-roupas das crianças Só que o Elon ainda é muito bebezinho Então eu acho que eu vou optar pelas Caixas organizadoras Assim, olha Essas vermelhas Agora a gente desceu E aqui que a gente realmente pega as coisas Eu peguei uns waffles belgas Peguei um jogo de cama pro Elon E depois eu venho em casa e mostro pra vocês Peguei também um negócio de... O que, mamãe? De mexer pasta Um garfo de madeira Aí agora Aqui É a parte que importa pra mim Porque eu vim atrás de uma french press E eu também Tenho que dar uma olhadinha Nas coisas que tem Pra fazer Bolo Essas coisinhas assim Porque pra quem não sabe Eu também faço bolo sob encomenda Então é interessante pra mim Tá sempre por dentro do Das forminhas Do que pode Olha que legal Do que pode ser interessante Pro meu trabalho Fazendo bolo também Ó, isso daqui é legal Isso daqui é tipo uma contenção Pra você cortar o bolo Pra você fazer ele Mas não é isso que eu vim aqui Hoje atrás Isso aqui também é legal Não inventa de fazer cocô Ele falou Cocô? Tu não inventa? Gente, eu sempre trago roupa extra pro Elon, né? Hoje eu saí sem roupa extra E ele tomou banho de água Tá encharcado a criança no frio Prêmios do pior mãe do mundo Ai meu Deus Ai meu Deus Lembra que eu comprei tudo pra fazer isso daqui Nada coube As peças são todas 33 centímetros Isso aqui tem 30 Então eu vou ter que trocar tudo lá A casa tá uma zona Não do que rolar pancadaria Não Cada um no seu quadrado Ilan, vem comer Vem comer Vem comer Vem comer Neném já já come mais Neném já come mais A janta é uma marcha israelí, né filha? Cuscuz Com carne moída Cenoura Tomate cereja O outro tá lá O outro tá lá Já comeu um pouco Já foi pra lá Dois palhaços Palhacita, palhacita Vem comer 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 Amém.